E aí, falando sério agora? Mano, nós estamos na GoTV, cara. Ah, tá vendo? Tem 90 segundos de delay? Tem uns 3 dias de delay, velho. Relaxa, moço. Fala, beleza? Aqui tem o Fallen Vidas. Estamos começando, então, a transmissão aqui da liga feminina da Gamers Club. Vivo Cage contra Bootcamp Gaming. Ainda na fase de grupos, as meninas da Bootcamp e da Vivo Cage acabaram caindo no mesmo grupo. Pra transmitir essa partida, nós trouxemos um especialista aqui na... Mulheres. PCZ. Fala, PCZ. E aí, Vidão? Já peguei aqui minha maquiagem. Estou preparado pra transmitir esse confronto. E que confronto, hein? As duas lineups aí que tiveram os melhores resultados no ano de 2017, a gente pode falar assim. Teve também a Team One, que teve uma boa passagem. Mas Vivo Cage Bootcamp é praticamente unanimidade aí entre as meninas e os meninos. Vamos ver agora a Round Fist em andamento. Olha só, hein? A equipe da Bootcamp está indo com quatro jogadores que vão com sete a B. São quatro da Bootcamp vindo aqui pra B. Deixando apenas a Fly, né? Marcando mais pro meião. Enquanto isso, a Vivo Cage já se prepara com três jogadoras já na defesa desse mesmo site B. Então, estão no lugar certo, na hora certa aqui pra fazer a defesa. E tem uma pop flash da Kami que pode ser bem interessante. A Cage que vem com a Pan, Bizinha, a Xuliana, a Kami e a Gabi. Do outro lado temos a AMD, Fly, Shai, Santininha e a K. Acabaram de se enfrentar essas duas equipes, né? Pro outro campeonato e acabou dando o melhor pra equipe da Cage no mapa da Train. Vamos ver agora na Mirage. Olha a Gabi, muito bem posicionada. Já levou a primeira. Vai buscar mais uma jogadora aqui no caminho. A Bizinha ajudou ela segurando a K. A Gabi leva a terceira. E a Fly sozinha no mundo. De costas pra Pan. Ele, nem nada. 1 a 0. Vivo Cage sai na frente. Pistol Round, né? Tranquilamente. Anti-tática total ali, pra vocês verem. É, tava muito bem postada aí. Agora a equipe da Vivo Cage, como você falou, né? Eram três jogadores por ali. Conseguiram fazer a defesa. Uma coisa que eu senti falta foi ali. Talvez uma flash, um smoke, aquele parte da BK. Não deu aí muita dificuldade pra equipe CT com as USPs, né? Acertar aqueles tiros da cabeça. Agora, um round forçado da BK. E olha, é aquele forçadinho que a gente fala que é bem interessante, né? Porque elas vão fazer uma explosão palácio. Tem uma jogadora ali que pode fazer um setup, chamar a atenção pra MD. Olha, a Cami foi atropelada. Chorinha, precisa segurar. Levou a primeira. Vai levar mais uma no spray da UMP. E agora a MD chegava atrasadinha. A Pan consegue se livrar dela. 2 a 0 pra Kid. Confirma que o primeiro anti-eco é o mais perigoso. É, e a equipe da Vood Camp não conseguiu o plant da bomba. Então vai ter que fazer agora um round sem nenhum recurso extra, assim, né? Aquele round sem camisa. E vamos ver. 2 a 0. Eu quero ver a equipe da BK utilizando mais bombas desse lado TR. O lado terrorista precisa muito de flash, de molotov, pra deixar os CTs bem desconfortáveis. Por agora, a equipe da Vivo Cage não teve dificuldade nenhuma. Ó, eu vi uma pergunta importante no chat. Melhor eu responder ela. O pessoal perguntou como é que eu faço. Olha só a Panda na cara do meio. Vai dando muito dano, tentando segurar aqui as adversárias. A HE foi muito boa no pé da K ali. Dando gigantesco da Pan. que vai poder aproveitar agora a Pamela. Leva uma, leva a segunda. A Bizinha quer um pouquinho pra ela também. E vai se livrar da K. Da AMD. E a Santininha, a última esperança, encontrada, anulada pela Pan. Então o pessoal tá perguntando como é que eu faço pra ganhar o troféu de adesivos, né? Pessoal que participou do Pick'em Challenge. É bem simples, galera. Tem que depositar 50 reais pra Valve, mas eu sei de um macete que se você mandar pra mim uma doação de 10 reais, eu consigo pra você. É só esperar uma semana, umas duas semanas no máximo que chega na tua conta, hein? É, qualquer coisa também pode mandar lá na minha live se tem problema que a gente faz essa negociação. Mas, pessoal, tem que esperar agora. Tem que esperar acabar aí o troféu ali. Vai sair só quando acabar o torneio major oficialmente. Olha só o avanço da Juliana, hein? É, dona show ali já conseguiu levar a Fly. Então abre o caminho pra equipe da Fivokid e mais um round. A Gabi tá ali por cima na van, esperando movimentação em falso e não aparece por ninguém pra cima dela por enquanto, né? Agora... Vida, eu acabei falando, né, da Juliana. Ela joga muito bem nesse bom set da A, hein? Então vamos ficar ligados que vai ter highlight. Nossa, a Gabi acabou ali com a Shai. Já começa, então, com uma vantagem muito grande, né? Você falou que a Juliana é muito chata na ligação, né? Quando liga pra ele no TS, no Skype. Morosa. Vamos ver aqui se ela da região do ninja consegue fazer a diferença. Detalhe pra separação das meninas da bootcamp. A C4 ficou sozinha e vai ter trabalho. A Gabi já se livra da AMD, estragando toda a estratégia. A Shou continua marotada ali, esperando o momento certo de dar o combate. Vai entrando aqui a K. E a Shou vai ter visão, não. É a K. Vai ser pressionada, eliminada. A Shou, agora tem aí o trabalho. A K passou no meio caminho. Opa, a Santininha leva uma. A Shou ainda não foi encontrada. Pode ser anulada agora. Vai dar aqui, não. Não entendeu nada, Santininha. E a Shou finalmente consegue entrar em ação. Leva. Era de três esse round da primeira e mais essas duas no final. É, eu pensei que ela tinha entregado ali a sua posição, né? Dentro do bomb site. Mas as garotas da BK não entenderam. Provavelmente a comunicação tava um pouco mais alta. E ela marotou ali. Ela que era ruiva, né? Agora pintou o cabelo de preto. Então, tá aí se... dando aquele fake, né? Fingindo que é uma jogadora da bootcamp. Ninguém notou que ela tava por ali. Vamos ver agora. Round de pistolas por parte da equipe da BK. Chuliana, tô sentindo que ela tá jogando mais avançado ali na caverna. Sempre que eu tava observando jogos dela ali pela equipe da VivoCade, ela jogava mais ali pela região do cabecinha. Não sei se ela mudou ou se por agora tá querendo buscar esse confronto individual por ali pela caverna mesmo. Pode ser ativado assim, queridas doações. Peço perdão pelo vacilo. Agradeço aí a doação de 10 reais. GC Fallen, né? Não sei se é o Fallenzão mesmo. É que você manda aí. Mas eu vou... Eu leio essa mensagem assim que a gente puder aqui depois do jogo. Opa! Ha! Que outra, pã! Solada pela AMD. Vamos ver se busca mais. Já trocando farpa aqui no game, hein? Uh! Que bela bala! Quando achou o pote pra cima, leva a cara, leva a Santininha. E a AMD acaba sendo eliminada pela Bezinha, que buscou a Shai também junto de brinde. Perfeito. Agora round armado por parte da equipe da BK. A AMD vai ter essa WP pra jogar esse ponto. E olha, eu quero ver agora a equipe da BK jogando mais junto, Abida. Você comentou muito bem, né? Quando elas jogaram juntas, foi naquele round que tinham mais pistolas, não tinha muita flash pra incomodar. A equipe da VivoCade conseguiu eliminações facilmente no primeiro armado. Jogou muito separada. Então eu quero ver a equipe da BK mais juntinha nesse ponto. você foi mandado juntinha como arroz. É que disse o Lucas, mas é soltinha, né? Eu lembro na transmissão do Major, não? Tem que jogar soltinha, é que é assim. É que o seu arroz não é soltinho, né? É que assim, tem que jogar juntinha, mas não pode ficar aquele jogo engessado. Então tem que ser soltinho do arroz, mas juntinha de comunidade de time, entendeu? Entendi, entendi. É o paradoxo. O counter-strike. Paradoxo perfeito. Ali, ó. GC, valeu, bidão. Agiriza o troféu pra gente. Não sei se foi o farinzão mesmo, mas falei, ó. Em umas duas semanas no máximo eu já cheguei o troféu dos adesivos aí pra você. Obviamente não precisa de donations pra isso. Mas estamos juntos. Juliana que avançou no rato ali, hein? Acabou pegando uma kill, mas foi trocado. Nossa senhora, que bala na cara da flyer levando a camia. A Pan quer levar mais aqui na passagem. Temos duas jogadoras passando ali voando. Vai vir a Pan tentando trocação. Não deu certo. Enquanto a vizinha tá em posição ainda de fazer um estrago. Leva a flyer, mas a sua companheira acaba sendo derrubada. E é que agora a Gabi vai levando uma, mas fica por isso mesmo. Um contra dois. Vizinha prepara uma flashbang. Vai tentar dar o combate. E é finalizada pela MD. Três kills da flyer. Putcamp consegue sair do zero. É, mas quase que a equipe da VivoKid acabou trazendo de volta. BK tem que ficar esperta. Perderam aí algumas jogadoras. Pode... tornar esse lado terra um pouco mais difícil. Vão conseguir aí comprar então aí as cinco AKs. Na verdade, quatro AKs e vai ter a WP nas mãos da MD. Mas o VivoKid tem um armado também insaudável. Vamos ver. A equipe da BK teve uma proposta interessante de dominar o meio e fazer um split ali pra A. Deu certo. E agora, né? Aquela smoke da passagem, smoke do janelão pra tudo de linha, mas é o round rápido na A. É, a show tentando buscar a primeira eliminação de novo. Se deu mal. Olha só, agora a Kami pra trazer de volta nas capas da visão. Desmundo do palácio. A MD que quer sair por ali, mas a Shai que vai dar o combate, né? Ela vai vindo aqui pela região da caverna, tem flashbangs pra cima das meninas aqui da ligação. A Shai tem a oportunidade de fazer aqui um bagunça. A Santininha que vai tentando trocar tiros por enquanto. Enquanto a smoke do palácio está ali por dentro. Está ali viva, mas a smoke vai dissipar e a Kami já ter trabalho pela frente. Já finalizando a K. A MD consegue vencer o duelo de WPs. Enquanto isso, ia aparecer na Gabi pela base CT, mas foi castigada. Bom trabalho agora da Bootcamp. tem a passagem mais dificultada ainda. Ainda não tem mais smokes, né? Pra segurar o avanço das meninas. Vizinha se esconde na base. Tem ali pela ligação a Pan. A MD quer plantar, mas não tem cobertura. Não dá pra plantar. Ela tentou o clique da C4. A vizinha deu o combate imediato e permite que a equipe da Bootcamp fique agora em apuros, né? Com duas jogadoras apenas no trabalho. Pan. Está esperando a Shai dar o passo em falso. Vai vindo aqui a Pan se movimentando. A Shai partiu pra cima dela. Busca eliminação. E agora é só a vizinha que tem que salvar a Shai. Na movimentação escala ali o bomb site. Vai partir pra cima da sentininha e consegue eliminação pra cima da vizinha. Bom trabalho. Bootcamp continua pontuando nada de reset econômico. Olha. vida. Que round bonito por parte da equipe da BK. Elas fazem ali as smokes na passagem, as smokes na janela pra fazer, né? Chamar uma atenção ali pelo meio, mas elas decidem fazer um round rápido aqui no bomb site da A. A Sholiana acaba descobrindo os planos aí da equipe da Bootcamp pelo fato de ter avançado na caverna. A Cami ainda rola umas farpas e tudo mais. O bomb site da A foi o mesmo explorado pela BK que acabou ainda conseguindo jogando aquele CS bonito, né? Dando a cara junto. Agora, pistolas da equipe da Vimicade. Mas eu gostei desse round armado da equipe da Bootcamp que começou com uma tática muito bem planejada por elas por ali aquele fake do meio. E olha só, hein? A Bootcamp vai vir de novo bonsai de Thiago. Estão gostando do trabalho pelo palácio. Tem sozinha a Cami pra se defender por ali enquanto a Shon tá aqui no meio. Será que vai ter uma balinha? Vai encontrar a Shai! E lá você vai, a Shai. Foi pro chão enquanto a Fly vai encontrar a Cami dentro ali da areia. Consegue a eliminação da Cami. Vai poder plantar a C4 e tem um trabalho mais facilitado agora aqui na Bootcamp. Mas que isso, cara? Passou sem olhar pro meio. Vacilou a vizinha. Busca a Santininha. Agora pode. A Pan está chegando pra cá. A Fly vai trazendo de volta. Vai acreditando aqui nesse round ainda. A Gabi pode surpreender, hein? A Fly deu as costas pra ela. Tá de lado. Foi eliminada. A AMD tá presa dentro do palácio. Você clicar, Gabi? Nossa, sabem que ela tá lá. Smoke na cara dela. E a AMD já corre, cara. Era um eco da Kid e a Bootcamp é colocada pra correr. É... Ida. Se a equipe da BK mereceu o elogio, né? Por aquele round armado que eu comentei no round anterior, né? Agora, a BK que vacilo. Foi procurar a frega. Foi querer impor ali o seu armamento e no final das contas o Evoquete falou Vocês estão achando que a gente é boba? Nós não somos bobas, não. E garantiu esse ponto. Agora, tem a WP da AMD, mas ali é só pistolinha na mão da BK. E elas são garotas. Pistola na mão é só dentro do jogo, bubidão. Narrar jogo de liga feminina é sempre muito perigoso, cara, porque tudo que você fala tem um duplo sentido e às vezes o pessoal leva pra maldade, né? Eu lembro muito bem a narração do campeonato que foi da SWC. É... Não, não foi a SWC. Foi ali a Iame Katowice, que era a peladinha, né? É, foi a própria Katowice, exatamente. Foi eliminada a peladinha. Exatamente. Vamos ver agora com essa explosão pra B. uma jogada de contato interessante com as jogadoras. Só que o problema é que a AMD que poderia ser a garota pra pegar essa kill de abertura, ela tá lá no meio de WP sozinha. Jogada bem peculiar aqui da equipe da BK. A Gabi faz uma boa incendiada pra atrapalhar um pouco mais a estratégia, né? A da AMD que realmente tem que buscar o kill de abertura. Ficou tentando buscar a rotação do meio, né? Tentar pegar alguém que der essa cara pelo hélio e facilitar um pouco o processo por ali enquanto a entrada da Gabi aqui no tapete. Algo muito perigoso, mas ela consegue manotar. pega a Fly. Quer levar a Shai também. Consigo levar as duas. Quer mais. Olha só o Strike aqui que a Gabi poderia fazer. Mas nada disso. A AMD segura ela. Vizinha ali por cima. Marota. Levou a primeira. Apareceu. Buscou mais. A AMD não entendeu o que se passava por ali. Acaba eliminada. Vai pegar a WP dela a vizinha aqui. E é 7x2, viu, Cage? Começando com uma vantagem muito larga aqui de CT. É, uma vantagem muito larga. A equipe da BK, eu gostei daquele armado. Mas depois disso, essa decisão, né, de colocar a WP pra pegar a rotação no meio, eu não vou falar que é uma decisão ruim, mas é uma decisão atípica, vida. Geralmente, você poderia ter feito uma jogada de contato ali por um site da Bay e usado a WP pra pegar essa primeira informação e quem sabe pegar a primeira kill. No final das contas, não deu certo. Agora é um armado e a Xoliana já tá avançada ali. Eu tô acompanhando a câmera da Xoliana. Ela ficou frustrada que não acertou o pulo, né, da caixa ali do tapete. Tentou algumas vezes, mas não encaixou ali. Vou falar uma coisa. Esse cachorrinho é muito mais bonito que a Xoliana. Gostei. Tá de parabéns ali. O avatar dela tá bom. Tá bacana. Você se acerta com o taco. Vamos ver aqui a Fly já se livrando da vizinha nesse round. Então, começa na frente a bootcamp. Muito importante. o outro kill pra começar a lhe dar um bom trabalho. Ah, é. Pô, o taco vai adorar, né? Que eu falei que cachorro é bonito. Mulher de amigo meu é homem. Por isso que eu gosto muito de você, Vidão. E do Guizão. E caia pra galera interpretar agora. Eu também tô tentando pensar o que isso tá ensinando. Ai, meu Deus. Olha, Shai, que abertura. Vai entrando sozinha na B. Pode fazer um bom marote, mas a Gabi acho que tá esperta quanto a isso. Mas aí a questão é se a Gabi chamar a rotação. Encontrou a primeira. Achou, avançou. Pegou uma. A Gabi já tem informação das meninas aqui. Chegou a Shai eliminada. Enquanto a Shou escapou dos tiros das meninas que entravam com a C4. Finalizou a Fly na HE. A Shou Liana teve muita sorte aqui. Vai conseguindo informação importante pra sua equipe. A Pan pode cair agora. Vamos ver aqui a Smoke. Kami já isolada aqui na jogada. Tenta acertar o momento de disparo, né? Não, encaixa no meio da Smoke. A AMD vai aproveitar essa Smoke pra plantar. Não, clicou pra fazer a movimentação. Não viu ninguém. Vai tentar plantar C4 agora. Já tem mais um tempinho de Smoke. A Kami fez a Flash. Segou bem. E a AMD sozinha vai ser pressionada. Vai ser eliminada. Ponto da Cage novamente. Apesar do bom round inicial, né? Butch quem pegando o primeiro kill. Tentando uma boa estratégia, mas a Show, Liano, fez a diferença nesse round. É, Show fez a diferença nesse ponto. Olha, a Shai ainda não conseguiu impor muito seu ritmo de jogo nesse lado PR, né, vida? Acho que a equipe da BK talvez um pause caberia muito bem pra tentar dar uma arrumada nesse lado PR. Olha, a tática que elas fizeram foi interessante naquele ponto, mas desde então, né, eu não senti ali uma questão de unidade muito grande por parte da equipe da BK nesses pontos do lado PR. Então, talvez, tentar acalmar um pouco que o jogo seja a solução. Deram a cara no meio, mas não tem ninguém da VivoKade pra dar essa oportunidade. Olha, a Kame se livrando da Fly. Já conseguiu começar bem esse round, então. A equipe da Kade e tem aí a AMD tentando passar de desertivo. Será que rola umas pedradas? Se ela tenta acertar o headshot, acertou um disparo apenas no joelho ali da Pan. Só acabou machucando ali, mas não conseguiu finalização. Objetivo. Kame não aguardo, quer dar o combate. AMD com oito de vida nessa brincadeira. Temos a Shack com o 34, a equipe da Bootcamp. Uma situação complicada. Todo mundo ali pelo meio tentando fazer aquela pescadinha, tentando facilitar uma passagem. Recuperar a Marma, o que foi? É o PES que paga, né? Mas a Kame que vai se dando bem disso aí. É, a Kame vai agora tentando se responder aqui, se movimentar bastante. Olha só, quarto kill pra ela. Ela ganha aqui o round. A Pan só finaliza. Temorou aqui pra encontrar aquele spray bomb, mas consegue finalização finalização final, ia falar, finalização na jogadora da Bootcamp. E é ponto daqui de nove a dois. Foi buscar o PES que paga ali a equipe da Bootcamp na região do meio. Ninguém ainda viu o Kade da cara. Quando alguém começou a dar a cara foi a Kame, mas aí é aquele famosa, aquela famosa strafe, né? Strafe pegar um volta, Strafe pegar um volta e a Kame é muito boa. Falem com saia. Agora uma jogada rápida na caverna não deu certo. Falem com saia. É muito bom, né, cara? É igual o... Eu diria a comparação igual o... É o Falem brasileiro, né? O Falem com saia pro feminino é muito bom. Só não vai falar pra Xoliana que ela é o taco com saia porque aí você tá subestimando, né? A Xoliana é muito mais que isso. É o jogador completo. Taquinha é o monstro ali pela equipe da SK, mas a Xoliana é o taco, é o feira, é todo mundo pra equipe da VMK. Joga demais, achou? Inclusive é a capitã, rapaz. Ela dá umas patadas em você também, né, DCZ? É, e também ainda me zoa. Esse é... É completa. O Taquinho não me zoa. Então é... O Taquinho só ignora. Vamos ver aqui agora as lanças. Mais ou menos isso. A MD conseguiu pescar a primeira linha pela cabecinha. Aqui o MD. Aguardo de novo. A Santininha agora que vai tentar trabalhar. Elas vão jogando uma por uma pra fazer atenção, chamar atenção aqui na B. Tentar buscar e consegue agora com essa eliminação e chama a rotação. Mas de novo, a show não se mexe. Ela que pode ser o problema aqui pras meninas do bootcamp. Tá escondidinha na areia. Tá sabendo de tudo. Mas que isso? A K tá uma espertíssima. Conseguiu a eliminação. A Pan tá aqui pra tentar impedir um plant da C4. Ela espera aqui o momento certo, mas não dá o combate. Ela só se esconde um pouquinho. Vizinha, olha só. Agora avança o HE nos pés da Pan. Flash na cara. A vizinha apareceu, levou uma, mas acabou caindo. E agora já sabem exatamente de onde vem a Pan que tenta com mais uma flashbang fazer o avanço, mas acaba se cegando, acaba se enrolando um pouquinho com a Bang. A Shai, a Fly. E a MD, muito bem posicionadas. É o ex do time da Bootcamp. 9x3. Dessa vez deu certo, chama atenção na B. É, chamaram muito bem agora atenção no bomb site da B, vida. Depois, entradinha na A. Xoliana, tava numa posição que é aquela posição que a gente fala, né? Ou ela é... Ou ela pega todo mundo ou acaba morrendo e entregando o bomb site. mais ou menos aquilo que aconteceu. Acabou morrendo. Entrega um site da A. Muito difícil pra Pan fazer esse retake. Afinal das contas, 9x3. 9x3. 3x3 pra Bootcamp. Passagem em direção a B parece ser mais provável. A Gabi vai partir pra cima ali de WP. Tem jogadores pra cima dele. Ai, meu Deus! Que forado! Ela levou a MD lá atrás! Finaliza a Fly aqui na frente! Que isso, Gabi! Ai, meu Deus! Que bala ali! Que tiro foi esse? E as duas caíram ao mesmo tempo, praticamente. E agora... Vai ter que reverter um 5x3 a equipe da Bootcamp. Tem que julgar juntinho agora. Vamos ver, né? É um round complicadíssimo. Que barato foi esse da Gabi? Caramba! Que bala! A gente viu que o Bootcamp acabou de vencer um round. Se perder esse ponto vai ter o reset. E olha só, mesmo com a vantagem gigantesca. A show e a Pan continua um posicionamento agressivo. Vamos partindo pra cima. Tem três jogadores que podem punir esse avanço. Apoio da transformação. Latolio trabalha em equipe. Muito bom! E aí, no final das contas, só esperar a Santininha arranha os disparos. Pan e show consegue a eliminação 10x3. A galera daqui de né, tá muito preparada aqui. Estão treinando bastante as meninas que tem um compromisso importante no próximo final de semana que é o classificatório pra WESG, né? É, e eu acho que tinha que rolar um pause agora, Bid. Eu sei que aqui entra muito aquele conflito também, né? De ser duas equipes referências, né? Do cenário feminino. Mas, poxa, um pause agora pra equipe da BK era excepcional, né? Era muito necessário no final das contas. Talvez por eco não faz isso. A show avançou, pegou a informação total, mas deixou a Gabi em apuros. Tá sozinha aqui no bom site da B. Vai chegando todo mundo pra cá. Gabi errou o disparo. Precisa de ajuda. A Pan chegou, mas já foi pro chão. Puxou a P250. deu 100 inicialmente, mas acaba caindo. A Shai tentava apontar C4, mas a show chegou pelas costas e fez a cobertura necessária ali. Kami, Bizinha e Show terminaram o round vivo aqui de faz 11 a 3. Bootcamp não consegue fazer, repetir a boa atuação dos times de TR, né? Hoje, lá no Major. E agora a Fly faz uma opção ali muito estranha, né? Ela vai comprar Colete 1, Galil e várias bombas, né? Ou seja, ela tá com armamento ruim. Ela deixou a M4 virar a AK, mas pelo menos tem bombas pra ajudar seu time. Vamos ver se vai acabar dando certo. Round ali pro meio por parte da equipe da BK tentar deixar a Mimmo Cage um pouco mais sequado por ali. É, as minhas tem que ficar mais atentas porque é aquele novo metagame que eu tô tentando inventar, né? De 5 Mac10, nesse tipo de round. até agora ninguém acabou aderindo a ele, né? Mas... Eu entendi a referência. Vamos ver aqui, ó, a MD. A Vinha Passagem agora encontrou a vizinha, finaliza ela. Olha só onde tá show. Pode surpreender aqui uma jogadora e a C4, hein? Segurar a C4 pode ainda salvar o round da Cage que vai tendo um um round horroroso, desastroso. Santininha vem pra ajuda. Ai, ai, ficou em dúvidas, né? Ficou em choque a show. Quem que ela trocaria? Duas ao mesmo tempo não deu pra ela. Olha a Cami. Cami pega ali a MD. Uma contra três. Ela não acredita, né? Último round. Não tem por que desistir. Vai partir pra cima agora. Fica meio exposta por aqui. Vai encontrar com a Shai que surpreende a Cami. Estava ali, né? Examinando os itens do mercado. Aqui tá meio vazio, né? Esqueceu de fazer repor as prateleiras aqui, Bicê? É, rapaz. Esqueceu de repor as prateleiras. Aparecendo sua casa, Bidão. Tá aparecendo minha casa cheia de lixo no chão aqui. Vazio aqui a geladeira. Já comi tudo. Moroso. Vamos ver agora. 11 a 4. O mapa da Mirage ele é ali, né? Estatisticamente 60% favorável pro lado CT. 40% favorável pro lado TR. Então, talvez, né? A equipe da BK com 4 pontos ainda tenha a chance de recuperar. É um half aberto ainda, né? 11 a 4. Acho que fica no limite. Então... O que foi? Ele chama de machista. Perguntei se você esqueceu de repor os negócios, né? Desculpa, pessoal. Mas a gente... Não tô fazendo nenhum tipo de referência, né? Só porque o BCCZ é LGBT. Só porque você tá me chamando a mulher da relação. Beleza. É isso aí. Direitos iguais aqui, Bidão. Não tem homem, não tem mulher, BCCZ. É igualdade. É igualdade. É todo mundo. Beleza. Então, vamos ver agora. Entrada, vamos sair de dar Smokes ali interessantes. Lá vem a Flash, bem efetuada, cegando a MD. A Shai tentando defender a passagem. Vai tendo dificuldade. Lá vem a tropa. Agora sim, a MD pegou a primeira. Mas acaba caindo. Cai a Shai ali pra Kami. A Shou prepara sua própria Flash. Ela avança, se cega. Vai buscar o combate, mas fica completamente exposta. Acaba eliminada pela Fly. Bizinha e a Gabi tentam se reposicionar agora enquanto a Kami fica presa no meio do mundo. Tem que se segurar agora. Vai tentando o combate. ainda leva uma. Cai a Gabi. E põe agora a conta na vizinha que tenta fazer o recuo. Faz aqui a fuga. Tá sem defuso kit. A Santininha. A K dá a cobertura pra ela. A vizinha acredita que não tá desarmando. Ali a C4. Clica de novo na bomba. Olha a Ká. Se cair complicou. Vai caindo. Não. Ficou sem balas a vizinha. A C4 sendo desarmada. Tentou partir pra cima. Mas a K deu a cobertura necessária pra Santininha fazer o desarme. Pronto. Da Kiba da Bootcamp se segurando aqui mais um pouquinho. Ponto da equipe da BK. As garotas ali ainda da VivoCade tentaram avançar pra base CT. Mas viram que a situação tava complicada. Desvantagem numérica. Acabaram conseguindo ainda voltar pra jogar esse esse retake. No final das contas a VivoCade foi eliminada. A BK fez aí o desarme da bomba. E olha. Quem joga de quem joga de P2000 em pleno 2018 vou ter que cornetar agora aqui. Ah, do P2000 de boa. Quem joga de UMP quem joga de Scout quando ele vence o Pistol. Esse eu fico mais chateado. A MD não viu meu vídeo até agora. Critica. Flash ali na cara da caça. A gente tentando segurar. Levou a primeira. Mas vai ser pressionada. Leva mais uma. Agora é puros. Mas achou o Kama ignorando ela e foi buscar a Fly. Certíssimo. E agora? Aquela Scout pra fazer o redomínio. Vamos ver a MD se ela consegue calar minha boca. Scout pra fazer redomínio. E a Shai de famas. Ó. Dropou a Scout e vai jogar de P250 aqui. E acaba sendo eliminada. E a Shai sozinha aqui contra três jogadoras tentando salvar. A Kami vai encontrar com ela. e já se livra da Shai. Homens ou mulheres não pode comprar Scout depois de vencer o Pistol. Só problema. É. Bernardo Bida. Difícil a situação da Bootcamp agora. Ganha o round Pistol mas perde o forçado da equipe da VivoCade que tá ali ó. Com todos os armamentos da própria equipe CT. São três famas e duas AK-47. Três famas e duas AK-47 realmente. Virou CT a galera da Kid. É engraçado quando são cinco AKs ou uma WP e quatro AKs no lado do CT. Aí você percebe que o lado do CT tá indo muito bem. Vamos ver aqui a MD. agora pistolete ali da equipe da Bootcamp. Galera falando que só o Fallen pode comprar não. Nem o Fallen pode comprar que ele entrega também demais. Se você vencer o Pistol não compre Scout principalmente no mapa da Mirage. Pode ser alguns mapas específicos que dá pra usar por exemplo a Tren e tudo mais mas em geral não compra não. Não vale a pena. Olha só agora a K vai ser pressionada encontrou a show foi pro chão ali eliminada pela Juliana. Tem a Santininha e a Shai agora. Agora se você perder o Pistol a Scout é muito boa. Então saibam a diferença. Já falei aqui os meus meu raciocínio por trás disso. Então beleza vida dando consultoria de graça aí se você quiser. Você tá por trás do meu raciocínio? Se você quiser eu fico por trás de qualquer lugar vida. Menos no Score porque aqui no CS a gente é é bem competitivo. É no Score você não fica atrás fica embaixo. Rapaz fica em cima o OBSIS é global ou chora? Eu também sou global na minha conta principal. Olha só agora a Santininha marcando achou agora acaba levando pior perde aqui o AK-47 então são duas acasas no bootcamp a Shai agora pode ser derrubada eliminada por ali e a Santininha em apuros vai ser cercada a Pan já teve informação pisa na Molotov e contra a Kame de faca na mão ali e a Pan consegue se livrar 13x5 ponto da Kid e a bootcamp no seu forçado não deu sucesso vai ter que jogar as de eco agora. olha melhor do que o ponto da Cage que conseguiu fazer foi esse finalzinho da Pan que conseguiu tirar essas armas que a BK tava guardando então essas armas que a equipe da BK tava guardando e que a Pan acabou falando aqui não é mais importante nesse momento agora algumas smokes no meio a Pan fez uma smoke interessante ali pra ligação tá bonito ali. Foi bem bacana a Kaja perde a visão dela foi bem da base terrorista já dando indícios que ele é uma passagem pelo L as meninas vão fazer uma passagem por dentro da smoke que me preocupa um pouco nessa passagem no meio da smoke como o oponente tá sem as armas melhores a K eliminada a AMD por sua vez vai dando bastante dano mas também acaba pagando o preço caindo no chão a Pan já vem pro combate já viu ali a Fly no controle do mercado deu muito dano nela a Pan consegue eliminá-la enquanto a Vizinha é surpreendida a Vizinha tenta se esconder aqui um pouquinho é pressionada a Shai eliminada vamos ver a Santininha Surprise a Vizinha subiu na escada e já botou ali a pichaçãozinha do chapéu que ela deu em cima da Santininha é Bidão round agora armado por parte da equipe da bootcamp a Fly decide ir por uma Famas ali nesse lado CT mas faz sentido né pra você ter um pouquinho mais de recurso né de bombas aquela aquele que a gente fala os utilities né pra conseguir segurar um pouquinho mais mas agora Bida difícil muito difícil segurar esse setup de 4 AKs e uma WP na Fallen de Saia é difícil segurar mas se der na mão você segura né mais uma piada inteira muito boa cara muito boa fantástico aqui os resultados do Major Fly aguardando aqui a frente as Molotov são enviadas também descapou da Flash mas não ficou numa boa posição mas acabou beitando achou então deu certo perfeito aqui situação enquanto a Bizinha queria avançar acaba sendo eliminada pela Shai bom trabalho das meninas da Bootcamp mostrando um lado CT sólido aqui nos armados por enquanto defesa encaixando um 3 contra 5 muito difícil de trazer esse round de volta será que elas conseguem? pelo menos estão jogando bem juntinho agora a Kami vai vir aqui a Kami abriu cravou na base não viu ninguém se reposiciona um pouquinho as meninas da Bootcamp sem dar o combate falei isso aí me deu a cara agora a Gabi pode aparecer com uma boa flashbang olha só o trabalho em equipe da galera da Kid vai plantar C4 a Fly deu o combate a Kami levou a Gabi também enquanto a Pan plantou C4 e tenta o marote ela se esconde na fumaça vai dando a volta levou uma olha a Pan quase teve a chance do highlight do maroto ali levou duas jogadoras mas acabou sendo freada pela Fly que faz um excelente round tripla eliminação para ela 14 e 6 14 e 6 vida a equipe da Bootcamp agora não pode perder esse ponto mas vai falar pô mas elas não podem perder nenhum ponto né vida mas se perder esse ponto do lado CT tomar o reset aí é pra acabar então a equipe da Bootcamp tem que jogar tem que jogar o filho do global agora não pode dar o luxo de nenhum errinho porque qualquer erro nesse lado CT a equipe da VivoCade vai capitalizar e olha a equipe da VivoCade 4K47 AWP na Cami tá completamente armada aparecendo eu não vou falar eu não vou falar eu vou ficar quieto estão prontas pro combate já está com preparada pra acampamento mais pistola deixa eu ficar quieto vai vamos lá vai vidão não posso falar nada aqui porque tem tudo duplo sentido eu ia falar aqui que a equipe da VivoCade tá mais armada do que o XRM após uns drinks fica aí outra referência muito bom muito bom 14x6 Kid contra a Bootcamp é show parece que ele recebeu um pezinho aqui não a vizinha tá oferecendo agora a Xolena inspirou o Smoke passar pra lá e vai conquistando ali o controle da região da janela Gabi quer sair aqui do tapete ela pode surpreender olha ela encontrando a Sante mas não encaixa os disparos teve oportunidade incendiada da Kami não foi muito boa olha MD ali perde do duelo da ZLPs agora sendo pressionada aqui na janela Fly vai contra a BZ mas acaba sendo eliminada logo depois bom trabalho de troca caiu mais uma na base tem que for a Santininha mas a Gabi não espera a Shai pra ali também chega pelo L AK mas enquanto tentava trocar de armamentos foi surpreendida pela Kami que vai garantir o clutch da S4 enquanto a Shai acaba tentando os disparos pela fumaça um contra dois valendo muito pra bootcamp elas acabaram de vencer um round se perder essa economia vai junto a Shai precisa garantir o clutch pra sua equipe a Kami já se reposiciona tem Molotov nas duas terroristas pra piorar a situação mas nem teve chance de utilizá-las Kami finaliza na bala 15x6 9 matchpoints pra Kage 9 matchpoints pra equipe da Kage a equipe da bootcamp eu falei elas não podiam dar o luxo de perder aquele ponto é um round muito sensível pra esse lado de CT que agora vai vir totalmente forçado totalmente é muito difícil agora segurar esse ponto aqui da bootcamp que vai ter que fazer aquele stack no bombsite da A então vai apostar e vai apostar ainda no bombsite errado pelo jeito mas estão falando de jogada rápida pegando informação aqui a MD e a Chai já começam sua rotação em direção a B a Kami pode ser pressionada aqui esse espaço não acaba o cara não freando ali agora e a Kata sozinha coitada lá vem a tropa o cara vai ter que brilhar muito escondidinho aqui no fundo do forest as minhas da Kage vão entrando a Gabi toma a cara ali acaba sendo eliminada a MD agora quer fazer o avanço quase que pega de lado show mas aí deu um combate vizinha aqui na região do Moscou vai quem em Moscou foi a Chai e a vizinha vem na maldade opa encontrou agora a Chai conseguiu dar um drible é a Ronaldinha de saia aqui vamos ver aqui agora a Fly é o Ronaldinho de saia não é o Ronaldinho enfim a Fly vai avançando por aqui tentando dar o combate encontrando a show ali surprise e aí Santininha vai tomar na faca pra estragar aqui a alegria da bootcamp finalizar com chave de ouro pra galera da VivoCade 16x6 mais uma vitória pras meninas aqui no campeonato da Liga Feminina perfeito Bida se não me engano é uma das primeiras participações inclusive da VivoCade na Liga Feminina da Game Mais Club eu não sei se elas já jogaram algumas outras mas é meio raro né às vezes a equipe da VivoCade não participa acaba garantindo essa vitória por cima da bootcamp 16x6 uma TR um pouco fraco por parte da BK que não conseguiu impor o seu ritmo de jogo a VivoCade segurou muito bem lá do CT e depois quando trocou o papel acabou ficando difícil ganhou o pisto ainda a equipe da bootcamp que deu uma esperança mas perdeu pro forçado da VivoCade e aí virou a história é rapaz todas uma olhadinha estatísticas aqui nós temos 4 instante quilos aqui pra Cami do lado da KID pode falar pelo jeito aí pelo jeito eu tô enganado do jeito a fã participa sim toda a Liga Feminina eu acho que eu tô mal informado então posso estar mal informado pra mim elas não jogavam a Liga Feminina com toda frequência mas pelo jeito que elas não participaram foi o de dezembro então foi o único mês que eu reparei então my bad é, eu vou ver você dizer que tava se formando até então agora ele começa a estudar primeiro outros jogos pra depois entender de CS de verdade é, lógico é assim que a gente faz já tá acostumado a falar groselha como você diz não é de CS então vamos aprender outra coisa primeiro o famoso qual do BCZ é cal errada meu filho quase pegou de ouro né BCZ poxa nem tava torcendo contra é você vê você torce tanto contra mim que o Cláudio mais me beijo você me zicou cara você que torceu contra esse cara pra não passar a pegar ouro não, não vem mandar isso aí não nunca faria isso vida muito bom cara bom ficamos no prata mesmo né do prata ao global é mas você continua pra ir vindo no pequeno challenge abraço é verdade mas você vai ter a mesma recompensa que você pra sempre bom vamos ver se é uma coisa estatística notável pra falar 61% de HS pra PAN aqui nas meninas da Vivo Kid do outro lado temos 56% do Dakar eu falo putz 0% aqui mas eu lembro que é a coach aqui 0% de HS deve ficar difícil de dar headshot dessa maneira acho que é isso mesmo não tem nada muito notável pra falar agora dessas estatísticas vitória da Kid venceram aqui vamos ver como é que tá no campeonato elas como é que estão as duas equipes do campeonato acho que a gente pode falar que a equipe da Kid teve um lado de CT bem sólido e depois acabou aproveitando aqueles pontos extras do lado contra o terrorista pra finalizar na gordurinha que tinha mas no final das contas a equipe da Bootcamp apresentou acho que duas estratégias muito interessantes aquela pro bom site da A com o fake no meio gostei bastante e também algumas outras estratégias mas acho que aquela mesmo foi a que mais me chamou a atenção legal a gente ver o cenário feminino também bem fechadinho nas táticas acho que é a coisa mais legal da gente comentar aqui pro pessoal que tá acompanhando que não assiste muito o CS feminino o CS feminino também tem tática também tem bala tem pra ver agora com certeza a gente tá vendo aqui as tabelas que nós temos a Priladona equipe boluda aqui representando o grupo 1 tem a Delara aqui por enquanto vai liderando o grupo 2 mas ainda tem um confronto direto aqui com o R Remember FP parece que a Zony Gaming já venceu as três partidas aqui e a Vivo Cage por enquanto invicta mas tem confrontos contra a Ipa que ainda não jogou nenhuma partida quem que é a galera da Ipa tem a Durden Tris, Lu Roxy e Nat as meninas temos aqui também a Amandinha as meninas aqui level 12, 13, 14, 19 tem a Lu provavelmente não desmerecendo ninguém eu imagino que a Kid vai passada de grupo e continua na semifinal da liga que a Tua é que a Tua